Se cumprir em mim As lutas vieram, comigo estiveram aumentando minha fé Mas não desanimei, a vitória ganhei, com meu Deus louva Promessa de Deus para mim, promessa de Deus para ti Nosso Deus é fiel, Ele manda do céu a promessa pra nós Promessa de Deus para mim, promessa de Deus para ti Nosso Deus é fiel, Ele manda do céu a promessa pra nós Muitas vezes tu pensas, meu Deus, minha bênção não vai mais chegar Nosso Deus nunca tarda e na hora exata, Sua bênção virá Se a igreja espera a divina promessa, pode firme aguardar Jesus Cristo já vem e com Ele também, quero no Seu mural Promessa de Deus para mim, promessa de Deus para ti Nosso Deus é fiel, Ele manda do céu a promessa pra nós Promessa de Deus para mim, promessa de Deus para ti Nosso Deus é fiel, Ele manda do céu a promessa pra nós Nosso Deus é fiel, Ele manda do céu a promessa pra nós Amém?